Considerado culpado, o respeitado coreógrafo e sinhasta russo Kirill Srebrenikov foi considerado culpado do desvio de 1 milhão e 700 mil euros de subvenções públicas. À entrada para o Tribunal de Moscou, onde escutou o verdito, estava uma multidão de personalidades da sociedade, artistas e opositores políticos em seu apoio. Considera o processo encenado pelo facto de ser uma voz crítica. De acordo com o Tribunal, Srebrenikov e cúmplices desviaram os fundos públicos atribuídos ao projeto teatral Plataforma, criado pelo Estúdio 7, organização de Srebrenikov com fins não lucrativos. A Procuradoria pede uma pena de seis anos de prisão. Autor de inúmeros filmes e com uma série de distinções, incluindo a Ordem das Artes e Letras Francesa, o cineasta de 50 anos clama a inocência. Olha aqui, olha aqui. Tudo? Vidas Jurgis?